E nós entramos com mais profundidade nas diferenças dos dois Javés que existem nos textos bíblicos aqui neste curso, Saúl e o Usurpador Davi, os livros de Samuel. Nesse curso aqui nós vamos trabalhar a existência dos dois Javés. Quem já leu meu artigo, ano passado eu publiquei um artigo na revista da PUC do Paraná falando sobre os dois Javés que tem na Bíblia Hebraica. E nesse curso aqui eu vou demonstrar, a gente vai desmembrar eles diante dessas duas figuras nas narrativas. A figura de Saúl e a figura de Samuel. E vamos analisar alguns textos a partir do texto hebraico para percebermos que quando nós lemos as narrativas de Saúl e Davi somente com as traduções em português nós não entendemos o que está de fato nesses textos. Por isso adquira já o curso Saúl e o Usurpador Davi, os livros de Samuel. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto